Pois é, então da Copa do Brasil, sua memória é a final, é a decisão. Fala mais dessa atmosfera, desse clima contra o Vasco, você com uma camisa simbólica também, com um número simbólico, conta mais essa história. A final eu joguei com a camisa 9, né? Ah, você jogou com a 9? Mas antes você jogou com o número 100, não foi isso? 111, 111 anos do Flamengo. Boa, perfeito. Então, pra mim foi maravilhoso, né? Eu lembro nas finais que o Runco deu infiltração na sola do meu pé e eu conversando com os jogadores, falei, olha, eu tive essa chance há 10 anos atrás e eu acho que essa é a minha última chance. Poxa, eu gostaria que vocês corressem por mim e me ajudassem a conquistar esse título que falta na minha carreira. E o pessoal todo começou meio que a chorar lá. Aí teve o segundo jogo, né? O Runco falou assim, poxa, eu não posso te dar a segunda infiltração, cara, porque pode ser que você não jogue. Eu falei, poxa, se você não dá, eu não vou jogar também, então dá, vamos tentar. Bom raciocínio. Aí o Runco fez a infiltração, aí eu joguei bem ainda, joguei meio mancando, mas fiz um bom jogo, chutei bola na trave, foi um jogo maravilhoso. Fui nos dois jogos, vamos começar pelo primeiro, que o primeiro deu a margem para a vitória no segundo também, né? O Flamengo não deu chances para o Vasco. O Vasco, para muitos, já teve lá do outro lado da força, para muitos era considerado favorito. O Vasco tem essa coisa de se colocar como favorito contra o Flamengo, negócio de Eurico na época. Então tinha, porque o Vasco tinha passado na semifinal contra o Fluminense. E o Flamengo tinha enfrentado o Ipatinga, e aí o Vasco estava nessa posição. Isso chegava para vocês, ou vocês estavam muito confiantes que seriam campeões? Não, para a gente não tinha favorito não, cara. Era lá e cá, entendeu? A gente estava muito tranquilo, sabia da nossa força, aproveitamos bem as nossas oportunidades. Primeiro o gol com o Obina, depois o meu gol de cabeça. E no segundo jogo, se eu não me engano, tem um jogador deles que vai expulso, né? Sim, Valdir Papel, numa cena lamentável com o Renato Gaúcho na saída de campo. É, então aí a gente já estava bem confiante, né? Aí o Juan vai e faz o gol, né? Se o Juan não chuta aquela bola, eu estou chegando para chutar também. Foi um jogo maravilhoso. Você participou, de certa forma. Você estava chegando ali, o Juan... Estava chegando. É, o Juan chegou e bateu. É. Você lembra... Alguém falou alguma coisa, tipo, de... Eu vou, você vai. Você lembra alguma coisa assim na hora do lance? Não, porque o Juan estava na minha frente, né? E ele bateu muito bem a bola. Eu ia chapar aquela bola. Eu também acho que eu faria o gol, porque eu não ia chutar com força, sabe? Eu ia tirar do goleiro ali. É, uma característica também que é bom você destacar, que você tinha. Porque muita gente vê muitos gols seus na potência, né? No peito do pé. E você também tinha essa característica. Aliás, belíssimos. Não estamos falando disso, tá? Você que está aqui na VJTV, inscreva-se só com o like. Mas você procure saber mais dos gols do Luizão. Principalmente no Guarani. Uns gols bonitos, cara. No Guarani, eu sou fã desses gols. Você tem uns belos gols, né? Para contar, né? Tenho. Tenho gols bonitos, né? Acho que em todos os lugares que eu passei, né? Palmeiras, Guarani. São Paulo, Botafogo, Vasco, né? Tenho um gol, o Vasco contra o Chivas, que é a coisa mais linda do mundo. Nos gols contra o Grêmio, de cabeça, de pé. Então, teve... Pelo Flamengo também, tem um gol que domina a bola no peito. Não é meio... Gol de centroavante, nunca atropela o zagueiro. É. E domina o peito, faz o gol. Tem um... A gente, quando não dava na técnica, ia na força, né? Pois é. E você falou do conselho que você deu para o Léo Moura. E funcionou para o seu gol, né? Porque o cruzamento é do Léo Moura. Não, o Léo... Seu gol na final. O Léo sempre foi um grande jogador, né, cara? Mas acho que ele não estava acostumado, assim, a conversar com... Com o centroavante, né? Coisa que eu fazia muito com o Kleber no Corinthians, com o Cicinho no São Paulo. Então, a gente ia conversando, né, cara? Com o Filipe. Quando eu falava com o Filipe, agora que você deu o primeiro drible, já cruza que eu vou antecipar o zagueiro. Então, acho que tem que ter essa conversa do centroavante com os laterais, com os meias, né? Que se posicionam, né? Que saibam se posicionar, né? É. E você falou bem do São Paulo também, né? Às vezes a gente não fala, mas você é campeão da Libertadores. O São Paulo tem gol importante nessa trajetória. Poderia ser um bom jogo onde também, né? Essa passagem para o Dr. Colopan. Poxa, é como você falou antes, né, cara? Todo lugar eu tinha que provar no meu final de carreira, né? Eu estava vindo numa lesão de cartilagem do Botafogo. Fiz a minha recuperação no São Paulo, né? Junto com o Rosan, Sasaki, todo mundo aí, Departamento Médico. E existia a desconfiança, né, cara? E eu tive que provar tudo de novo, né? Aí eu fui campeão paulista. Havia 12 anos que o São Paulo não ganhava uma Copa, uma Libertadores. A gente ganhou. Eu fiz gol na final. Me tornei o brasileiro com mais gols. Juntando todas as edições. Depois o Gabigol me passou. E também foi um momento marcante na minha vida, né, cara? Ganhar título, né? Segunda Libertadores. O pessoal me chama de Mr. Libertadores. Isso é legal. É. Não à toa. O jogo onde só acontece, só existe por conta da moral de vocês e do Itzagol. Que acreditam nesse projeto. O Itzagol é uma referência na parte de blog, de conteúdo, comentaristas, abertura para você também escrever por lá. Qualquer um pode também mandar texto para ser veiculado no Itzagol. Com muita resenha de Premier League, com muita resenha de La Liga, de Champions. E, é claro, você pode ir no blog, como também no Instagram do Itzagol, cobertura internacional, com o meu amigo Edu e com o Pedrão. Obrigado pela moral aqui no Jogo Onde. Procure o Itzagol. Faça com o Itzagol a sua vida esportiva ficar mais atualizada e mais bonita.